Música Fala meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas, chegou a sexta-feira, a tão sonhada sexta-feira para todo mundo né, que tem uma semana difícil de trabalho né, todo mundo quer chegar no final de semana mas antes do final de semana tem o programa na mira, que é o programa que tem porrada de audiência para você, muita informação olha só, de quinta-feira para esta manhã de sexta-feira, muita coisa aconteceu aqui em Manaus e principalmente no interior do Amazonas um grupo de criminosos invadiu a casa de um ex-presidiário, para você ter noção do quão perigoso está Manaus e executou o camarada, foi lá no bairro de São Jorge, zona oeste da capital a vítima foi morta na frente dos filhos de apenas dois anos de idade Bom dia Adriano, na tela do Namira Ele morreu inocente, ele morreu inocente Eu só fui ele tirar o documento que a gente ia ver o trabalho E eles vieram matar meu marido com meu filho aqui dentro de dois anos O desespero é de uma mulher que acaba de perder o marido Douglas Seixas de Oliveira, de 29 anos, foi assassinado dentro da própria casa na noite desta quinta-feira O crime foi no São Jorge, na zona oeste de Manaus O local da casa onde a vítima foi morta é de difícil acesso Tem que entrar aqui por esse beco Os criminosos, que eram pelo menos três, segundo testemunhas Passaram por aqui até chegar naquela casa ali, que é de madeira Lá dentro estava a vítima, acompanhada do filho de apenas dois anos Mas isso não impediu que os criminosos disparassem várias vezes contra ele O homem era ex-presidiário, respondia por tráfico de drogas Para a polícia, o crime tem relação com disputa entre facções O caso é investigado pela polícia civil Felizmente a imagem da ex-companheira dele refletindo a dor da família E principalmente por ele ter sido morto na frente do filho de dois anos de idade É por isso que eu alerto você que está aí em casa Muitas das vezes você pensa que a gente fala besteira aqui Mas é por isso que a gente alerta você Você é pai e você também filho Para que você não entre nessa vida Porque só tem dois caminhos, meu amigo Só tem dois caminhos Ou é cemitério ou é prisão O camarada tentava se recuperar A própria mulher dele aí disse que ele estava bem, estava de ficha limpa Pagou aí o crime que ele já tinha cometido Mas infelizmente o crime não te deixa, meu amigo Infelizmente o crime não abre mão de você O tráfico de drogas não abre mão de você São poucos, meus amigos São poucas as pessoas que conseguem sair desse caminho Sair desse mundo ao ser esquecida pelos adversários São poucos que conseguem se livrar aí do passado, minha gente Porque quando você vai embora Quando você quer mudar de vida Seus ex-companheiros e até simplesmente pessoas de outra facção vão atrás de você A gente entende a dor dessa senhora Eu entendo sua dor, minha querida Mas infelizmente foi um caminho que seu ex-companheiro escolheu Talvez ele quisesse se libertar Quisesse aí sair dessa vida Mas aí, meus amigos Os adversários dele As pessoas que não gostavam dele Foram atrás dele e executaram Com vários tiros E não foi somente um Foram muitas pessoas que chegaram lá no local de difícil acesso Como o Valdir Adeano pôde dizer aqui pra gente E executaram o camarada Mas eu quero saber sua opinião Você que tá em casa Você que tá em casa Monde o WhatsApp pra gente Ligue pra gente 3307 3950 3307 3951 3307 3952 Luiz, não tem como ligar Tem o WhatsApp, meu povo Coloca o WhatsApp aqui, ó Daqui a pouquinho aqui o WhatsApp vai entrar aqui pra você na sua tela E faça sua denúncia Faça sua denúncia E olha só, nós estamos ao vivo Nós estamos ao vivo pelo Facebook Muita gente aí já começa a mandar mensagem A pedir abraço Mas também é local de fazer denúncia Faça denúncia pelo Facebook Que nós vamos mostrar aqui na tela Do Namira Tem o WhatsApp na tela? Ah, tá, olha só, minha gente Tá aqui, ó 99327 6649 99327 6649 Não tem desculpa, minha gente Faça o seguinte Deixa o arroz ali Desliga-o no fogão E vem pra frente da tela Porque tem muita informação aqui pra você no programa Namira Como essa daqui Porque na zona Ah, olha aí Agora sim, olha aí Agora sim A polícia civil apresentou um jovem envolvido Em roubo ocorrido em abril deste ano Ele acabou, né Assaltando uma lanchonete No conjunto Colina do Aleixo Bairro do São José Operário Na zona leste da capital Quem tem as informações É o nosso repórter Vanderlei Modesto Na tela do Namira Ocorrência registrada no 9º Distrito Integrado de Polícia O delegado, o doutor Pablo Giovanni Foi um roubo majorado Que aconteceu aqui no bairro Colina do Aleixo No bairro São José Zona leste de Manaus Esse cidadão Que está preso É o Vanderlei De novo outro Vanderlei Meu Deus do céu Suas semanas já foram dois Vanderlei Soares Vasconcelos 18 anos Ele estava acompanhado de um comparsa Armados com um simulacro Chegaram em uma lanchonete E fizeram o arrastão Levaram o celular, dinheiro Cordão, brinco, anel E saíram limpando tudo E fugiram da motocicleta Quando a polícia botou pra cima deles Sabe o que eles fizeram? Ofereceram 150 reais ao menor Pra dizer que ele é que tinha praticado o delito Tinha praticado o crime Um está pinado Um pegou o beco, sumiu E o Vanderlei Soares Vasconcelos Meu xará Tá aqui Eu vou ficar à frente e à frente com ele agora Vou conversar com ele Posteriormente fala com o doutor Pablo Giovanni Que tem mais detalhes a respeito dessa prisão Aliás o pessoal aqui do nono de cita que era de polícia Não cochila porque não dói Vamos lá Pedro Paulo Vamos falar uma coisa Como é que foi essa história, essa fita Quem foi que deu a ideia? Foi você ou foi teu amigo? Só fala pro juiz Hã? Fala no juiz Eu sou juiz Fala aí Quem foi? Quem foi? Que participou contigo desse roubo E por que que tu queria dar 150 reais pro menor assumir? Foi eu não Foi você? E quem foi? E quem foi? E quem foi? Fala cometer esse tipo de roubo Pra não entrar O que falou? A não O que falou? Delegado, como foi que a polícia chegou até o Vanderlei e Soares Vasconcelos? Assim que nós tivemos conhecimento desse assalto que ocorreu aqui no bairro Colina do Aleixo No dia 9 de abril Tivemos de imediato a placa da motocicleta que foi utilizada Tratava-se do nacional do Gabriel E ele foi notificado, compareceu aqui em sede de delegacia Alegou que não teria participado e apontou o Vanderlei como sendo uma das pessoas que teria pedido a motocicleta dele emprestada O Vanderlei aqui negou a sua participação de imediato e apontou que teria sido um menor que teria participado desse crime Chamamos o menor, o menor aqui afirmou sua participação Nós não ficamos convencidos de que ele teria participado desse delito E conseguimos chegar ao Vanderlei que ele sim seria um dos autores Nós temos inclusive imagens do momento da fuga no qual aparece o Vanderlei Representei pela prisão preventiva, foi decretada a prisão preventiva do infrator E aqui em sede de depoimento ele afirmou que ele teria participado com o Gabriel e não com o menor infrator Eles teriam pago uma quantia de 150 reais Então representei pela prisão preventiva do Gabriel Entretanto ela não foi deferida É ocasião que hoje só está sendo apresentado apenas o Vanderlei aí para a sociedade Muito obrigado, muito obrigado ao delegado Pablo Giovanni As imagens são de Pedro Paulo, reportagem de Vanderlei Modesto, homem do sapato azul Se você não quer que seu nome apareça, não deixe que o crime aconteça É você, Luiz, aí do estúdio do Namira Muito obrigado aí, Vanderlei Modesto Quero agradecer também aqui ao delegado Pablo Giovanni Sempre aí com a gente Abrindo aí uma sessão para que a gente possa fazer uma matéria, né Toda vez que a gente vai lá é bem recebido no nono DIP Bom trabalho aí, delegado E olha só, minha gente Ah, Vanderlei Como é que você cai nessa, meu amigo? Achou que ia acordar, bateram na porta dele assim, ó Luiz Ô Luiz, rapaz Quer ter meu nome, Leão? Não, né? Deixa Leão mesmo Bateram na porta dele assim, ó Leão Aí ele pensou que era uma vaga de emprego Quando ele abre a porta, meu amigo A polícia já coloca a pulseirinha brilhante, né Tá aqui a pulseirinha brilhante que ele não quis mostrar Acho que ele tem vergonha da pulseirinha que ele ganhou Aí foi direto para o nono DIP E foi representado pela prisão preventiva Ou seja Não vai ter audiência de cursódio para esse camarada Assaltar uma lanchonete em posse de arma ali Intimidar as pessoas Achar que é grande coisa Ele gosta de fazer Ele gosta de intimidar as pessoas De deixar funcionários de comércio, de estabelecimentos E principalmente clientes com medo Aí ele gosta Mas quando a polícia vai lá Atrás dele Aí ele fica quietinho Ainda teve a coragem de dizer o seguinte Só falo na frente de juízo, eu Só falo na frente de juízo, só de juízo Para, meu amigo Teve coragem ainda de querer pagar para um menor de idade Assumir o crime Deixar de ser covarde, meu amigo Foi você Tem filmagem mostrando que era você Para de ser mentiroso Agora tá aí Vai ficar bonito para ti Com essa ficha de ser assaltante Que coisa bacana Que coisa legal de se ver Olha só E não foi só isso A ROCAM prende infrator Por porte ilegal de arma de fogo E tráfico de drogas na zona sul de Manaus Quem conta essa história aí É a Mãe Chapeã Mãe de multidões Na tela Dona Mira Mundo extensivo a Cândido Mariano A ROCAM estavam fazendo um patrulhamento tranquilo Ali na zona sul de Manaus Quando chegou uma denúncia anônima através do WhatsApp Que informava que chegaria um carregamento de drogas Lá do município de Iquari Os policiais rapidamente se deslocaram até o porto do Demetrios Na colônia Oliveira Machado Também na zona sul de Manaus E ficaram aguardando esse carregamento Para dar boas-vindas E saber quem seria o responsável por isso Quando essa embarcação chegou Os policiais entraram dentro do barco E pediram para realizar abordagens de rotina Nas pessoas que estavam dentro da embarcação No momento em que eles foram revistar um camarote De um homem identificado como Davi Muniz da Costa De 25 anos Eles encontraram 12 tabletes de maconha do tipo skunk Cada uma pesava aproximadamente 1 kg No total foram 12 kg de drogas Só que não tinha só drogas também no meio desses materiais não O Davi também possuía um revólver calibre .32 Foi quando os policiais deram voz de prisão para o Davi E ele foi encaminhado para o primeiro distrito integrado de polícia No bairro da Praça 14 de Janeiro Também na zona sul de Manaus Onde lá ele foi indiciado pelos crimes de tráfico de drogas E porte legal de arma de fogo O Davi ficou preso e está à disposição da justiça E os nossos parabéns Vai para esses policiais da ROCAM Que conseguiram tirar de circulação 12 kg de entorpecentes Eu volto com você aí no estúdio Obrigado aí, meia chapiama Que sabe a dificuldade que é para um policial fazer uma prisão dessa Porque tem um marido aí que é policial também E olha só, minha gente Grande Davi, mostra o Grande Davi Grande Davi Camarada era esperto, olha aí, grande mesmo Bem grande Davi Big Davi, olha só o que ele estava levando, minha gente Isso daqui, Leão, vem cá, Leão Leão, Leão que entende Leão, isso daqui é pamonha Que é o nome ali É não É não, isso não é pamonha não, né, Leão É não, isso daqui é aquilo de arroz, Leão É, feijão Feijão, 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 Leão O que é isso daqui, Leão? Mostra para mim, Leão, o que é isso aqui? Diga para mim É droga, é droga É o que? Droga Fale mais alto Droga Sexta-feira Droga apreendida E o que é que acontece no programa, Leão? Quando tem prisão de gente grande, assim como o Davi O que é que tem aqui no programa? Dança Tem dança? Não, vem cá, vem cá comigo aqui Foca aqui, Luizinho Eu só gosto de dançar com meu amigo aqui, Leão Valeu Vai, Leão, daquele jeito que tu faz na Zumba, lá na academia Leão, o Leão tá fazendo Zumba, tá investindo aí no corpite Ele disse que no Natal ele quer chegar com 58 quilos Ai, gatinho Olha só, minha gente Meu Deus do céu É esse aqui? É esse aqui? Homem envolvido em roubo foi preso com arma de fogo na zona leste de Malão Minha gente É muito, é muito bandido sendo preso, minha gente É muito bandido sendo preso É um programa, eu acho que daqui a semana que vem a gente vai gravar lá fora Pra ter fogo de artifício, porque é muito bandido sendo preso E olha que o efetivo tá pequeno, hein E olha que o efetivo tá pequeno Mas a força tática, meu amigo, trabalha direto Operacional O Vanderlei Modesto traz essa informação aqui na tela do Namira O pessoal da VTR 7181 Estava em patrulhamento de rotina Ali pela cidade de Deus Na rua Marisa Mendes De repente, avistaram uma moto em atitude suspeita Uma motobrois vermelha de placa OAD 912 Parado do lado Encosta Camarada de caete, se eu vou encostar, eu não sou motor Mas para aí Educadamente Os policiais foram abordar o rapaz Quando começaram a abordagem, encontraram um revólver calibre 38 Taurus Cinco munições E foram ver a ficha do rapaz Ele já respondia Por crime De roubo 157 E levaram o rapaz até a delegacia Para averiguação Trata-se do Jaime da Silva Ferreira De 21 anos de idade Apesar de novo, mas já tem passagem pela polícia O subcomandante da força tática O capitão Paulo Tem mais detalhes a respeito dessa situação O capitão quer dizer que o menino novo Armado Com cinco munições Com certeza ele não tá vindo pra escola Nem pra igreja, né Mas aí, como é que foi essa abordagem? Isso O comando da polícia mandou intensificar a abordagem Nesse horário da cidade E ele apesar de novo, né De idade Porém, não no crime A segunda passagem dele pelo crime A primeira foi por roubo Abordado ali meia noite Ele ainda tentou ali resistir Porém, nossos policiais fizeram o cerco E com ele encontrado esse revólver calibre 38 E lá foi dada a voz de prisão pra ele Pelo porte legal de arma de fogo Capitão Quem quiser colaborar com a força tática De uma maneira que o nome seja mantido em sigilo Como é que faz? Isso, a gente tem o nosso disco de denúncia Aí pode ligar Pode mandar mensagem Pode mandar o WhatsApp A denúncia vai ser totalmente anônima, né Então a gente pode contribuir com a gente Você que souber Onde tem uma arma de fogo E essas armas são usadas Pra cometer vários crimes na cidade Às vezes uma arma faz vários assaltos Então tire ela de circulação Ajuda a polícia Você que tem informação de droga Foragido Carro roubado É só mandar o nosso via WhatsApp 99428-4400 Muito obrigado, Capitão Paulo Como eu sempre digo Se você não quer que seu nome apareça Não deixe que o crime aconteça As imagens são de Pedro Paulo Eu sou Vanderlei Modesto Homem do Sapato Azul Para o programa Na Mira Rapaz, eu acho que ele vai perder O slogan de Sapato Azul Vai virar Vanderlei Modesto Hã? Hã? Vanderlei Modesto Duende Verde Porque essa camisa dele Tá ficando conhecida Olha só, minha gente É a cara do marginal Quando tá com uma arma Ele é o cara Vai que embora Quando tá com a arma Ele é o cara Quando tá com a arma Ele chega lá Passa o dinheiro Bora, bora Passa o dinheiro Aí coloca medo de todo mundo Agora, quando ele tá preso Olha a cara do camarada Cadê a força dele, Leon? Cadê? Safado Cadê? Cadê o cara perigoso Que ele mostra a ser? Já era, meu amigo Olha só, minha gente Quero enfatizar Você que quer fazer sua denúncia Você que tem denúncia De tráfico de drogas Que tem marginal Vendendo aí pó Tem vendendo cocaína Maconha Na porta da sua casa Ou na rua da sua casa Meu amigo É só ligar pra cá 99428-4400 99428-4400 E aí, minha gente Força Tática Vai lá, ó Pá E tira de circulação E olha só, minha gente Quero agradecer você Que me assiste pelo Facebook Olha só O programa é feito por mim Mas principalmente por você Por isso que a gente pede Pra que você possa participar Ligar Fazer sua denúncia Porque o programa da mira É pra você que está aí do outro lado Meu povo Aí do outro lado Se liga só Esse daqui foi menos um Vai nem fazer falta Vai nem fazer falta Mas o que me chama a atenção É que quando não tem mercadoria É muito mais fácil Pra esse camarada Ficar livre No momento que vai pro fórum O Enoque Reis Que diga-se de passagem Tem uma fila maior Do que o O sino A fila pra trabalho Meu amigo É pequena Agora a fila No Enoque Reis De familiais Esperando vagabundo É muito grande Após denúncia anônima Duas mulheres foram presas Na noite desta quinta-feira No porto da Seasa Na zona leste de Manaus Com as suspeitas Estavam diversas trouxinhas Que seriam comercializadas No interior do estado Que situação Quem conta também é uma mulher Mas essa é trabalhadora Amei Chapiama Na tela do Namira Mais uma vez A ronda ostessiva Cândido Mariano Arrocan Recebeu denúncias anônimas E dessa vez Informava que uma mulher Estaria transportando drogas Ali na avenida Mário Andreasa Bem próximo ao porto da Seasa E que essas drogas Seriam para ser comercializadas Lá no município de Humaitá Foi então quando os policiais Da Arrocan Se dirigiram até o local E chegando lá Eles encontraram A Erika Regina Lima Que conversou com os policiais E com ela Os policiais encontraram Doze tabletes De entorpecentes Ela disse em depoimento Aos policiais da Arrocan Que uma outra mulher Estaria em um outro ponto E teria mais drogas Com essa outra mulher Que foi identificada Como Kathleen Daiane De Lima Com ela Os policiais Encontraram Uma porção grande De cocaína Um tablete de óxido Dois tabletes de skank Duas porções grandes de óxido Duzentas e cinquenta e cinco Trouxinhas de óxido Sessenta e uma De cocaína Cinquenta e nove Pinos de cocaína Uma balança de precisão E um pacote Contendo vários pinos Transparentes vazios E um liquidificador Contendo resíduos De entorpecentes As duas mulheres Foram encaminhadas Para o primeiro distrito Integrado de polícia No bairro da Praça 14 Na zona sul de Manaus Onde elas foram indiciadas Pelos crimes de tráfico de drogas E a associação para o tráfico Todas as duas ficaram presas E estão à disposição da justiça Eu volto com você aí no estúdio Obrigado aí, meu chapinha Olha só Meu papo é com você, traficante As mulheres estão roubando a cena Vocês estão perdendo espaço No mundo da criminalidade, hein? Olha lá Olha lá, minha gente Que coisa feia Minha mãe é uma mulher trabalhadora Minha mãe estuda desde pequenininha Claro, né? Sempre estudou na escola Agora sai daí, minha gente Eu acho que a polícia se enganou Leão, vem cá Eu acho que a polícia se enganou, Leão Eu acho que esse liquidificador Eu acho que tudo isso aqui é guaraná em pó Né? Guaraná em pó Misturado aí, ó Que parece alho Parece casca de alho E ela batida aqui, ó Elas tinham uma vendinha, gente São mulheres trabalhadoras Estavam vendendo guaraná Né? Olha só E aí acabaram sendo presos Foi enganado, minha gente Foi enganado Isso tudo aqui é mentira, ó Isso daqui tudo é mentira As duas mulheres são mulheres de bem Trabalhadoras Bães de família Né? Só que não, minha gente Só que não E olha só Eu vou rapidinho ali Ali Já, já eu volto É menos de um minuto Menos de um minuto Fica aí, não sai não Ai só, não sai não Ai só, não sai não Amém Ai só, be Ele não é Tivo Legenda Adriana Zanotto